Boa noite Hoje eu resolvi pagar Não resolvi pedir Estava com vontade de comer um lanche diferente Está aí uma Coca-Cola Um lanche da casa aqui Vem salsicha Dois hambúrguer artesanal R$20 esse lanche Mais a Coca-Cola aí Olha só a largura do lanche aí A boca tem que ser boa Para morder Vem dois hambúrguer Eu acho que tem calabresa também Estou sentindo Frango, salsicha, dois ovo Fora tomate Milho Pão Então fiz um lanche ali Aí voltei para o segundo posto Que eu tinha passado Esse posto Petrobras Está aqui Aí é uma menina que cuida agora no horário da noite Muito bem educada Aí falou que eu podia escolher um local aí Só na frente da lanchonete que não E como eu imaginei que não vai chover hoje Para cá está ruim de chuva Não é época de chuva Então assim eu vou montar aqui Minha barraquinha Que é um depósito de gás que eles tem aqui De buchão de cozinha A bicicleta está ali Eu vou montar a barraca aqui na frente da bicicleta Então está aí Barraquinha montada A menina me falou que o banheiro Eu olhei para o dia tomar um banho Já separei minhas roupas aqui Vamos lá tomar um banho Para dormir tranquilão Tirar o cansaço do dia a dia Então é aí Deixa eu vir no meio do posto aí Mostrar Onde é que é o local que eu vou dormir Hoje vai ser mais calmo aqui Porque ontem eu dormi bem na entrada do banheiro Dormi na entrada do banheiro lá E muito barulho a noite inteira A noite inteira o pessoal passando dos caminhões Das carretas Esse posto é menorzinho É um posto que só tem uns ônibus escolares aí Que vão sair De manhãzinha né Para buscar as crianças aí para ir para a escola Não tem movimento de carreta E além de eu estar na próxima entrada dos banheiros ontem Eu dormi do lado da lixeira Então assim o restaurante fechou meia noite mais ou menos Varreiro o posto De hora em hora eu ia jogar lixo Bem do ladinho da barraca O barulho me acordando Vamos procurar o banheiro aqui Ela falou que tem um que está em construção E tem um outro aqui Eu acho que provavelmente vai ter que usar o banheiro O chuveiro das mulheres Deixa eu ver Isso Aqui é o das mulheres Ela falou que vai ter chuveiro O chuveirinho está aí Tem um chuveiro Só que a lâmpada A lâmpada não está acendendo Então eu vou deixar a lanterna do celular ligada Enquanto eu tomo um banho Eu tomei um banho caprichado E ela veio uma camiseta que a gente usa para pedalar Vamos agora para a barraquinha para dormir Hoje ainda estou levando uma sorte Vou pegar uma carona de uns 30 quilômetros Quero que eu ia rodar agora de manhã Consegui pegar uma carona no caminhão A bicicleta já está em cima Vou mostrar aí para vocês Então A bicicleta está em cima ali Deitadinha Eu vou pegar uma caroninha aí Então o percurso da manhã vai ser mais light É, rodei-me 30 quilômetros de carona aí hoje Aí a bicicleta agora Foi tirar do caminhão Escapou aqui Um galão aqui Arrebentou Arrebentou aqui Vou ter que fazer um furo aqui agora Já tem um outro buraco aqui aberto Passar uma cinta por aqui Para fixar ali As cintas ficaram aqui Vamos consertar isso aqui Aproveitar que estamos adiantados já agora Mesmo assim nós vamos só até o A meta de hoje Que era 93 quilômetros, né 30 já andemos de carona Sobrou 60 e 3 para pedalar aí Então é assim pessoal Tem muita gente que me perguntou Como é que eu fixava os galões, né Ele arrebentou aqui um Ele estava amarrado aqui, né Só Aí agora eu já botei uma cinta nova aqui, ó Eu amarrei os galões Só amarrado com essa cinta Então ela entrou aqui Fiz um buraquinho aqui Aqui já tinha o buraco que arrebentou Agora eu passo por aqui por trás aqui, ó Uma mão só é ruim Fazer serviço com uma mão É, eu botei errado a catraca Ela é assim, ó Agora tá certo Por isso que não tava indo Aí, ó Fixado novamente Agora é só cortar essa pontinha Agora é só tirar o excesso aqui, ó Tá prontinho Só guardar as coisas que eu tirei Ganhei uma carona Pedalei uns 10 quilômetros até aqui Um restaurante Aí acabei por ganhar outra carona Hoje eu optei Tá muito calor Tá um calor infernal Aí o sol aqui, ó A bicicleta tá aí, ó Essa carona vai dar uns 60 quilômetros Até onde eu vou ficar lá Próximo posto Então eu vou sentado aqui em cima Que eles já estão em 3 aí na cabine Então nós vamos aqui abaixadinha aqui, ó Tentar se esconder do sol aí Porque o sol tá demais hoje Tá demais O calor aqui tá infernal E depois no Peru eu vou pegar esse frio Olha só que coisa bonita que eu achei Um monte de porquinho de leitãozinho aí Andando aí, ó Vamos ver se eles deixam chegar perto deles Aí Tudo passeando aqui na beira do restaurante, ó Bonitinhos Bem pequenininhos Bonitinhos Vamos ver se eu consigo chegar perto Aí eles tão fugindo Tô aqui no restaurante Tentando arrumar uma Uma carona Que a última não deu certo A polícia chegou bem na hora Fez eu descer da carroceria do caminhão Porque a cabine tava cheia Já não tinha como eu ir na frente Eles já estavam em 3 na frente Então tô A bicicleta tá aqui no canto aqui, ó Só que eu tô levando azar Que todos os caminhões que tão vindo Tão Pro sentido oposto Olha o suor Hoje foi de matar, ó Calor Foi o dia que eu peguei mais calor Desde que eu comecei a pedalar Foi hoje Tanto que eu tava tentando pegar as caronas As coisas por causa do calor Não dava de aguentar Tava queimando a cabeça Dá vontade de explodir Aí agora eu já tava exausto Era uma subidinha aqui Como eu tô bem cansado A bunda já As pernas Por causa desse calor também Aí eu vinha subindo aqui agora Resolvi descer da bicicleta um pouquinho Achando que faltava uns 4km até o posto ainda Onde eu vou ficar hoje Já tá terminando o dia Abriu o mapa Pensando uma alegria Faltava 800 metros Agora já Deixa eu virar a câmera aqui Pra mostrar pra vocês Já dá de ver as placas aí É numa rotatória Num entroncamento Vai ter um posto de combustíveis aí Onde eu vou passar a noite É, então vai ser por aqui Que eu vou passar essa noite Pessoal Que é uma base da Polícia Rodoviária Federal Da PRF Posto de combustíveis Entrada pra cidade de Chapuri Essa aqui é a estrada da borracha Ah, hoje até parece mentira que paremos Esse calor tava exausto Deixa eu descansar aqui um pouquinho Tanto calor Que o meu tênis já tava Se desgastando Querendo abrir embaixo Nas subidas que eu subi a pé Devido ao calor A sola chegou a se desmontar Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha aí Esse tênis aqui Eu comprei ele no estado do Goiás Eu tinha comprado esse tênis no estado do Goiás Aí Então já no finalzinho do Goiás ali Usei pouco no No percurso Que eu andei pegando umas duas caroninhas E Na verdade ele tem um mês viajando Que eu fiquei parado tirando o passaporte E as coisas Então é assim A gente anda muito E os pedais da bicicleta que eu botei ali novos Quando eu saí de São Paulo Ele tem umas travinhas Essas travas eu acho que ajudou a desgastar também o tênis A cortar a sola Estou aqui no banheiro Dá uma olhada Se tem chuveiros aí pra tomar banho Aqui é o bacil Aqui tem um chuveirinho Vamos ver se vai ter água Vamos ter água então Eu tomei um banho já Botei outra roupa limpa O restaurante aqui Fecha umas sete horas Sete e meia Da noite Falta uma horinha pra fechar menos Vou montar a barraca ali pela frente do restaurante O posto é vinte e quatro horas E queria agradecer a todo mundo Que assiste meus vídeos aí até o final Gostaria de pedir mais uma vez aí Que desse uma curtidinha ali embaixo Ali no vídeo Não custa nada pra vocês E me ajuda bastante E se possível Dê um comentário aí Dizer de onde você está me assistindo Se está gostando Não está gostando O que tem que mudar Me dá uma força aí pra essa viagem Fazendo isso aí Comentando Se inscrevendo aí no canal E pelo que eu estou vendo ali Pelo YouTube Studio ali Muitas pessoas estão parando de ver o vídeo Pela metade Que isso é o que o YouTube está falando Eu não tenho certeza Por isso que eu deixei pra fazer esse comentário no final Comenta aí se você viu inteiro o vídeo Se fica chato do meio Dê essa ajuda aí pra nós aí Um abraço aí Fiquem com Deus